Olá pessoal, tudo bem por aí? A resenha de hoje é desse demaquilante em mousse da Aspele. Então se você quiser saber mais sobre ele, é só continuar assistindo o vídeo. Eu acho que eu recebi ele na Hair Brasil, se eu não me engano. Vou deixar linkado aqui o vídeo que eu recebi. E eu fiquei super curiosa pra testar, porque eu não consegui imaginar como o mousse tiraria a maquiagem, né? E aí eu testei, gente, eu vou mostrar alguns takes aí na tela pra vocês verem. E ele é super legal e é bem bacana pra usar quando você tá com preguiça, sabe? De lavar o rosto, de tirar quando é maquilante ou com lencinho. Ele é super legal e eu vou contar um pouco mais sobre a textura dele, como que eu achei, enfim. Obviamente ele é um mousse, né? Então a primeira coisa que eu faço é colocar um pouco na mão. E aqui nas instruções diz que você tem que colocar até uma quantidade generosa na mão e espalha no rosto. E em questão de segundos, ele vai derretendo a maquiagem. É como se ele fosse efervescente, sabe? É como... não consigo definir mais ou menos. Aí na tela eu acho que vocês vão conseguir entender o que eu tô falando. O que eu achei legal é que ele não precisa... você não precisa fazer muitas vezes, sabe? Você colocando umas duas vezes a mão, assim, a quantidade na mão, você já consegue remover a maquiagem do rosto. Uma coisa pra ressaltar aqui, ele não remove delineador e nem batom. Eu tava usando um batom líquido e eu tava usando um delineador em gel. O delineador de gel que eu uso é um da Mary Kay, que já é muito difícil de sair. E geralmente pouquíssimos amaquilantes que conseguem tirar de uma vez esse delineador. Então, esse mousse, né, ele não retira o delineador em gel e nem o batom. O rímel, ele até tira um pouco. Uma quantidade até que bacana de rímel, mas também não tudo. Em compensação, as outras partes do rosto, ele tira tudo, a base mesmo. Pra vocês verem aí na telinha, depois que eu removi a maquiagem com o mousse, eu venho com um lenço demaquilante pra ver se sobrou algum resquício na pele. Pra ter certeza que ele removeu a maquiagem. E como vocês podem ver, ele removeu sim. Então, está super aprovado esse mousse aqui. Eu não me importo dele não tirar batom e rímel e delineador, porque eu já tô acostumada que demaquilantes não tiram esses produtos. Então, eu tiro ou com bifásico ou com o próprio sabonete facial. Que ele ajuda muito o sabonete, ele faz derreter, né? Então, ajuda aproveitando que você tira e já limpa na região dos olhos. Então, eu aprovo sim, eu acho uma opção super prática. Eu vou tentar achar o preço dele e colocar aqui na tela pra vocês saberem, porque eu acabei não pesquisando, né? Mas eu achei bem legal. E esse aqui é uma versão pra viagem, né? Super bonitinha. Eu acredito que tenha uma versão maior. Eu também deixo aqui mais informações lá no blog pra vocês verem. Mas eu achei uma opção bem legal quando você tá com muita preguiça. Ou até mesmo pra você levar e não ficar levando lenço umedecido, enfim. Porque mesmo você retirando a maquiagem com lenço, eu, pelo menos, venho com um sabonete facial pra limpar. Então, de qualquer maneira, eu vou lavar o rosto, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha super rápida. Eu recomendo esse produto. Então, se você testou ou se você testar algum dia, assim, você comenta aqui embaixo o que você ficou curiosa, se você gostou da resenha ou se você já testou e o que você achou. E não esquece de dar um like no vídeo se você gostar, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais que eu sempre posto alguma coisa por lá. E assim, eu estou postando no Snap e no Insta... Snap? Eu não sei o nome que deram pra isso aí. Mas eu posto sempre conteúdos diferentes nesses dois lugares. Então é importante você me seguir nos dois porque sempre vai ter alguma coisa que você não vai ficar sabendo. Então é isso. Um beijo e até mais.